Sim, vai vir garota porque os moleques são cruel Cinco minutinhos de língua da você chegar no céu Os cria da penha é foda, pegue elas gama Oi na treta, te deixar de pé na bamba Na treta, te deixar de pé na treta Te deixar de pé na treta, te deixar de pé na bamba Sim, vai vir garota porque os moleques são cruel Cinco minutinhos de língua da você chegar no céu Os cria da penha é foda, pegue elas gama Oi na treta, te deixar de pé na bamba Na treta te deixa de perna bamba DJ é de L é sinistro, pegue elas gama Tem L é sinistro, pegue elas gama Na treta te deixa de perna bamba Na treta te deixa de perna bamba Putinha, 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 putinha Fica de quatro, empina, fica de quatro, empina Vou fudendo a bucetinha, fica de quatro, empina Fica de pica de pó, empina Fica de pó, empina Fodido a bucetinha Vou socar penetrar, vou socar penetrar, vou socar penetrar, putinha Vou socar penetrar, vou socar penetrar, vou socar penetrar, vou socar penetrar, vou Fodido a bucetinha Sim, vai vir garota porque os moleque são cruel Cinco minutinho de língua da você chegar no céu e espiar Da quem é foda, pega elas gama Oi na treta, te deixar de pé na mamba Na treta, te deixar de pé na mamba Sim, vai vir garota porque os moleque são cruel Cinco minutinho de língua da você chegar no céu e espiar Da quem é foda, pega elas gama Oi na treta, te deixar de pé na mamba DJ Ed, ele é sinistro, pega elas gama Da quem é sinistro, pega elas gama Oi na treta, te deixar de pé na mamba Putinha 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 Fica de 4 Empina Fica de 4 Empina Fou fudendo a bucetinha Fica de 4 Empina Fica de pó, pimpina, vou fudido uma bucetinha Vou socar pinitrapinitra, putinha, putinha Vou socar pinitrapinitra, vou fudido uma bucetinha